Gente, eu tô aqui com essa make do Instagram de sereia pra poder dizer que o próximo vídeo que vocês vão ver aí é um ser que foi encontrado no TikTok. Se alguém souber que ser é esse, por favor, comunique-se. Pode ser que seja um boto rosa, pode ser que seja uma sereia, não sei. Reza a lenda que as sereias são bonitas, né? Mas, o que é isso? Que bicho é esse, gente? 2020 trazendo. Você acha que 2020 não tem mais nada pra poder dizer. Aparece os seres mais estranhos, assim, então, quem sabe? Tchau, tchau.